Boa noite, queridos irmãos, boa noite a todos. Eu vim fazer uma reflexão das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na Pranauta dos Ministérios. Queridos irmãos, eu como cristão evangélico, conhecedor da palavra, eu quero ser sincero com todos os queridos irmãos. Não vai ser esse tal de Mauron, não vai ser a Forças Amadas, não vai ser o Exército Brasileiro, não vai ser a Marinha, não vai ser ninguém que vai mudar aquilo que foi escrito na palavra de Deus. Eu quero deixar bem claro, em vez de você ficar manifestando, assalto Lula, assalta isso, acaba a corrupção, por que você não manifesta para que Jesus Cristo venha trazer paz, para que Jesus Cristo venha mudar a nossa história, para que Jesus Cristo venha buscar o povo, para que Jesus Cristo venha salvar a nossa alma. Será que vocês estão tão preocupados com as coisas material que estão esquecendo o bem material, para que Jesus Cristo venha salvar a nossa alma. Acorda, povo brasileiro, desperta enquanto há tempo, porque naquele grande dia quem vai sofrer vai ser nós na mão de Cristo, porque Cristo hoje é advogado, mas amanhã Ele pode ser o juiz. Eu fico bobo quando quantas pessoas deixam de ir no serviço, deixam de ir no trabalho, deixam de fazer isso, o pai está lá, salta Lula, salta isso, acaba o carro com a corrupção, sabendo o que está escrito na palavra de Deus. Se você acha que eu estou mentindo, então abrem Apocalipse aí, vão estudar Apocalipse. Eu já estou com a minha palavra de fogo aqui para ver o que está escrito em Apocalipse. Apocalipse. Eu vou direto na página principal de Apocalipse. Eu gosto de ir na Apocalipse 21. Vão lá na Apocalipse 21. Apocalipse 21 diz, Eu vi o novo céu e a nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passarão. O mar já não existe mais. Eu, João, vi a santa cidade e a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa embelezada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, O tebenáculo de Deus como os homens, pois habitará com eles, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus será o seu Deus, e estará com ele. Deus vim parar todas as lágrimas dos seus olhos. E não haverá mais morte, nem pranto, nem cramor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estão assentados no trono disse, Eis que eu faço nova todas as coisas. E disse mais, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me ainda, Está cumprido? Eu sou o alfa e o ômega, o príncipe e o fim. A quem quer que tiver sede da graça, eu lhe darei da fonte da água a vida. Quem vencer, herderá todas essas coisas. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abobináveis, aos homicidas, aos funicadores, aos feiticeiros, aos hidrolatos e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre que é a segunda morte. Ei, queridos irmãos, a palavra de Deus já fala, Deus já é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele diz que a dor, o sofrimento já passarão. Quer dizer o quê? A dor vai acontecer. A tristeza vai acontecer. Não quer dizer que aconteceu. Ainda vai acontecer. Se a gente for pegar as cartas, as sete cartas, escrita a igreja, e o sete selo, a gente vai ver que no sete selo fala que no mundo terá corrupção, no mundo terá fome, no mundo terá guerra, no mundo terá sangue, no mundo terá morte. Agora, eu desafio, eu desafio quem é homem de mudar isso daqui. O que está escrito aqui em Apocalipse. Eu, eu sou sincero, eu não esquento cabeça com política, eu não esquento cabeça se eu recebo salário mínimo, se o meu salário mínimo é descontado. O que eu mais me preocupo é onde a minha alma vai estar. Para onde que a minha alma vai? Se a minha alma vai para a mão do capeta ou se vai para a mão de Deus? Onde está aí na minha alma? Aonde vai o meu espírito? É isso com quem que eu tenho que me preocupar? Não é com um. Ah, meu Deus do céu, está desempregado. Ah, meu Deus do céu, nossa família vai passar fome. E quando Deus resolver pôr fome no mundo, vai ter policial, vai ter forças armadas, vai ter exército, para mudar aquilo que Deus está mandando. Ei, com Deus não se brinca, com Deus não se mexe. Com Deus, a gente não pode fazer nada. Somente aceitar aquilo que Ele escreveu. Se isso daqui é mentiroso, por que Apocalipse que foi escrito há 30 mil anos atrás, está acontecendo? Era para ter acontecido há 30 mil anos atrás, depois da morte de Paulo. Ou não, a morte de Paulo não, depois da morte do apóstolo João, aquele discípulo de Jesus. Porque o Apocalipse, Jesus revelou o Apocalipse para João. do Apocalipse. O dia que foi escrito Apocalipse, até o dia de hoje, quantos anos já se passaram? E Apocalipse diz, virá aquele que diz que é santo. E eis que os três anos e meio de reinado será paz. E mais três anos e meio de reinado será morte, será sangue, será guerra. E sabe quem é esse? É o anticristo, que diz que é Cristo. A palavra de Deus diz, ora para a sua nação e para o seu governante. Não quer dizer que você tem que apoiar o governante, estar do lado do governante, ou eleger para ser um dos governantes. Não, a palavra de Deus, que o último governador mandou foi José do Egito. Não teve outros governadores. O único que mandou no Egito foi José. Até quando o Egito passou fome, José foi um dos melhores economistas em forma do que Egito passava, no tempo que José era governador. Pessoas morrendo, pessoas sendo baleado, pessoas brigando, indo para o hospital. não tem amor à vida, não tem amor à alma, não tem amor à família, se suicidando por bem materiais que vão ficar nessa terra. Bem materiais ninguém leva para o céu, bem materiais ninguém leva para o novo céu e a nova terra que Deus tem preparado. Bem materiais mas não vai junto com Jesus, não. Ei, que a morte não se brinca, a morte vem e a morte vem e leva. O Lula fez coisas boas? Fez. Roubou? Roubou. Atira a primeira pedra aquele que é perfeito. Atira a primeira pedra aquele que não tem pecado. Até eu, se fosse presidente eu ia roubar. Até um que fosse presidente ia roubar. Um pobre, um pobre que saiu da fome zero entrou para um lugar onde manda em tudo não vai roubar. Quem é santo? O que você está fazendo aqui na terra, meu filho? Fala assim, Jesus, ou você me busca ou eu faço uma roça aqui na terra. vou matar todo mundo. Faz isso, se você é santo, se você é perfeito, porque a palavra de Deus diz, ei filha, atira a primeira pedra aquele que não tem pecado. Quando aqueles homens queriam predejar aquela mulher que cometeu adutério. Cadê os acusadores dela? Todo mundo largou a pedra e foi embora. o que Jesus disse? Onde estão os seus acusadores? Nem tampouco eu vou te acusar. Vai, e não peque mais. Ei, cadê os perfeitos? Eu não estou aqui para defender ninguém. Eu estou aqui para falar o quê? Está na hora da gente parar para pensar e ver assim, pô, o que foi escrito na palavra de Deus é o que está acontecendo. Ninguém muda a palavra de Deus. Se você é homem de enfrentar Deus, vai e enfrenta Deus. Você sozinho. Mas não leva a outras pessoas, não. Vai você sozinho enfrentar isso daqui que foi escrito. Isso daqui que foi escrito. Porque eu estou pondo no lugar daquela família que agora está chorando no velório de um ente, querido. porque a palavra de Deus diz buscar o reino do céu e a sua justiça para que as demais coisas sejam acrescentadas. O que nós temos buscado? Será que nós temos posto Deus em primeiro lugar em nossas vidas? Será que nós temos posto Jesus Cristo em primeiro lugar em nossas vidas? Será que nós temos posto o Espírito Santo em primeiro lugar em nossas vidas? Eu vi uma pronúncia do Marcos Feliciano. Ele diz, queridos irmãos, pastores, não ametrontai com as coisas que estão acontecendo sobre esse Brasil. Continuai fazendo a tua parte. Continuai no culto da igreja. Vai. Quem vai encostar um dedo no servo de Deus? Quem vai encostar um dedo no filho de Deus? Lembra do primo de Moisés? Aquele tal de Conrado que o homo tomou a roça para tomar o lugar de Moisés? Para ficar no lugar de Moisés como profeta? Lembra daquele homem que queria tomar o lugar de Moisés? Colocou praticamente a metade do povo contra Moisés? Até que o Moisés chamou Deus e falou, Deus, o Senhor vai decidir quem vai ser o seu profeta. E o Senhor decidiu que Moisés seria o profeta e o libertador do povo hebreu. E quando Moisés foi libertador do povo hebreu, o que aconteceu com aqueles pessoal? Foram engolidos pela terra, morreu todo mundo. E o mais engraçado levou a cunhada de Moisés, a irmã da esposa de Moisés. Eu tenho mais medo do meu Deus, do meu Jesus, do meu Espírito Santo do que das coisas que estão acontecendo na terra. Eu não tenho medo de ninguém, eu não tenho medo de homem, não tenho medo de nada, eu só tenho medo de Deus. Porque do mesmo jeito que Deus me colocou no mundo, Deus me tira do mundo. Do mesmo jeito que Deus colocou espírito de fogo de vida, Ele é capaz de tirar minha própria vida. Ei! Se você não está gostando, pobre meceu. Se você não está gostando o que está escrito aqui, vai resolver com Deus, vai resolver com Deus. Eu falo o que está escrito aqui, eu mando o que está escrito aqui. Se você não gostou, meu amigo, se você não gostou, vai reclamar com Deus. Primeiro, eu não sou obrigado a estar aqui, mas Deus mandou, está aqui, fala com o meu povo, isso, isso, isso aqui. Fala com o meu povo que está escrito Apocalipse. Hoje, amados, queridos irmãos, vai chegar, ou, na moral mesmo, eu vou ter, oh Deus, é para falar, Senhor, vai doer em mim, eu vou falar, vai chegar um tempo, vai chegar um tempo que vai acontecer algo nessa terra, eu quero ver quem que nós vamos culpar. quem nós vamos culpar? Quem vai ser o culpado? A polícia militar, polícia federal, polícia rodoviária, o exército, a marinha, o general, os que já estão presos, quem que nós vamos culpar? Ah, já sei quem que nós vamos culpar, Deus, Deus vai ser culpado de tudo que está acontecendo nessa terra. E todo mundo está cansado de saber que está escrito aqui, o que está escrito, ninguém pode mudar. Eu vou, depois, eu vou procurar uma passagem que diz que ai de quem tirar, ai de quem trocar o que está escrito, ai de quem tirar uma vírgula, um ponto e uma revelação que está escrito aqui. Eu vou trazer essa mensagem numa terça-feira, eu vou tirar uma terça-feira só para falar sobre isso. Eu não, eu não falo nada não, quem fala é Deus, eu sou apenas um instrumento na mão de Deus, porque se eu estou vivo até hoje, é porque Deus tem orgulho, Deus está muito feliz daquilo que eu tenho feito para Ele, porque eu não tenho vergonha não, eu não tenho vergonha, eu não tenho medo, eu não tenho nada, eu sou igual apóstolo Paulo, apóstolo Paulo foi preso para pregar o evangelho de Cristo, Pedro foi preso para pregar o evangelho de Cristo, se for para mim ser preso, amém, glória a Deus, mas eu vou ser preso pregando a palavra de Deus, amando Deus, e não negando meu Deus, porque tem muitos aí que negam Jesus, tem muitos aí que negam Deus, está igual os 10 leprosos, na hora de receber a benção, todo mundo recebe, mas na hora de ir lá e falar assim, Jesus, muito obrigado Senhor, pela benção que o Senhor me deu, não parece uma alma, não parece uma alma, é só isso que Deus mandou falar, Apocalipse 21, medita em Apocalipse 21, medita no sete selos, medita no, como é que chama, Cacissal, né, os sete Cacissais, está em Apocalipse, medita lá, que você vai ver o que está escrito lá, mas não assusta não, não tenha medo daquilo que está escrito em Apocalipse não, não assusta não, os sete Cacissais e os sete selos, e os sete livros, as sete cartas escritas às igrejas, é, Filadelfa e outros mais lá que agora eu não lembro direito, tá bom? Eu fico por aqui, que Deus abençoe a tua vida, eu te convido você para terça-feira estar comigo às 21 horas, que eu tenho, que eu tenho, Deus já preparou uma palavra muito forte, que o tema é os dez leprosos curados, se prepara, queridos irmãos, se prepara, se você não gosta de ouvir a verdade, se você não gosta de ouvir aquilo que Deus está falando, então, eu sinto muito por você, mas Deus está mandando falar sobre os dez leprosos e eu vou falar, e se prepara, dessa vez não vai ser mel não, dessa vez vai ser salgado, dessa vez vai vir salgado, vai vir vinagre com fel, vai vir vinagre com fel, tá? Quem quiser ouvir a palavra de Deus, está sendo pregado, mas só tem um porém, no dia do juízo final, não vem falar para Jesus que não teve pregadores não, que não teve mensageiro não, porque tem pessoas que estão, tem pessoas que que estão pregando a palavra de Deus, tem pessoas que estão trazendo a verdade, tem pessoas que estão se preocupando com a salvação, tá? Comigo, você já vai ser realista para terça-feira você não entrar e sair, se você está esperando que terça-feira vai ter, ah, ah, Deus vai me dar, Deus vai aumentar o meu salário, Deus vai me dar um carro novo, Deus vai me dar casa, Deus vai me dar isso, comigo não é isso não, se você quer assistir a minha transmissão, você vai ouvir salvação, você vai ouvir arrependimento, você vai ouvir aquilo que a sua alma precisa, aonde a tua alma vai depois da morte, é isso que você vai ouvir de mim, de mim não, do meu Espírito Santo, é isso que nós vamos ouvir do Espírito Santo, aonde a nossa alma vai depois da morte, mais nada, é salvação, fique com Deus, que Deus abençoe a tua vida, e tchau, tchau, que agora eu vou jantar e dormir.